Fala pessoal, tudo bem? Está com dificuldades em aprender matemática para o concurso da ESA? Está sofrendo com as mudanças desse edital? Pessoal, seus problemas acabaram de forma definitiva. Hoje vamos dar um basta nisso. Através das dicas matadoras associadas ao método MPP que nós desenvolvemos aqui no Matemática para Passar, a transformação é possível. Vamos mudar a história da sua vida com a matemática hoje. Acabou pessoal, de forma definitiva, basta, repete na sua casa, basta, acabou. Eu vou aprender matemática com o método MPP. Repete na sua casa, eu vou aprender matemática com o método MPP. Pessoal, eu tenho certeza que eu vou te aprovar. Se nós não estivéssemos vivenciando constantemente, melhor dizendo, diariamente, através dos relatos dos nossos alunos, eu não estaria aqui falando com vocês. Por quê? A prova real está lá no site. É só você ir lá no site. Diariamente, nós vamos mudando os depoimentos. Por quê? Vai chegando a notícia. E nós, claro, a gente olha e vê. Caramba, estamos no caminho certo. Realmente, o método MPP, ele funciona. E daqui a pouco, daqui a pouco, eu vou mostrar mais um depoimento para vocês. Mais uma prova real que o que eu estou falando acontece de fato. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um aulão aqui no nosso canal. Primeiramente, bom dia a todos. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e, junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse aulão de hoje, está aqui, ó. Arrase na prova de Matemática com o método MPP. Esse aulão é voltado para o concurso da ESA e, com certeza, vamos arrebentar e vamos mudar a história da sua vida. Repete aí, pessoal, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Pessoal, antes de começarmos aí o nosso aulão, a trocarmos uma ideia, vamos ao nosso combustível. Vamos à nossa prova real. Marcão, o que é isso? Pessoal, eu tenho obrigação de compartilhar isso com vocês. Vamos a mais um depoimento de um dos milhares de nossos alunos. Sempre, cara, sempre está chegando lá no nosso e-mail esse depoimento. Às vezes o aluno fica até chateado. Pô, Marcão, você ainda não colocou o meu depoimento. Porque são muitos. São vários depoimentos. E, claro, vai chegar a sua hora. Uma hora a gente vai falar aqui do seu depoimento. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos ao nosso combustível, vamos à nossa prova real. Olha que depoimento bacana. Vamos lá, pessoal. Rapidinho, né? É bem rápido. Olha aí. Olha a prova real. Olha o que eu te falei. Vamos lá. Fico muito feliz e grata em ser aluna do MPP. Antes eu tinha... Olha a transformação. Antes eu tinha muita dificuldade em resolver questões de matemática. Para mim, isso era um bicho de sete cabeças. Risos. Hoje, não mais. Estou aprendendo muito a cada dia que passa. A didática de vocês é excelente. E eu só tenho a agradecer. Renata e Marcão são ótimos. E o carisma deles deixa tudo mais leve. Beijos. Tá e na. Cara, muito obrigado. Tá e na pelo seu depoimento. Então, pessoal, tá aí, né? Essa é a prova real que realmente a transformação é possível. Cara, e eu acredito na sua aprovação. Se você seguir passo a passo, né? Tudo que falamos, né? Aplicar de forma correta o método MPP, cara, essa vaga é nossa. Eu tenho certeza que juntos conseguiremos essa vaga. Então, pessoal, é isso aí. Sem mais delongas, vamos dar início agora ao nosso aulão da ESA. Simbora e vamos que vamos. Deixa eu tomar uma aguinha aqui antes de começar. E simbora. Tá aqui as nossas redes sociais. Tá aí a rede social do Mago, né? Do Grande Renato. E aqui as minhas, né? Tô precisando de seguidores, cara. Eu tenho que chegar às 10 mil pra poder deslizar pra cima. Vai lá no meu Instagram, ó. Muito fácil. Arroba Marcão MPP. E agora, de verdade, pessoal, bola rolando no Maracanã, né? Vamos dar início agora ao nosso aulão. E, cara, pare de ser pessimista. Pare de ser pessimista. Vamos juntos nessa. Compramos essa briga com você, com vocês. E, cara, eu tenho certeza que é possível. E o método MPP, ele vai te aprovar. É só você fazer tudo direitinho e seguir passo a passo o que falamos. E no final desse aulão, vamos trocar uma ideia sobre o nosso curso. da ESA 2019, né? Esse curso está sensacional. Preparamos com muito carinho pra vocês. Ok, ok, ok? Na descrição do vídeo, né? Então, eu tenho certeza que você não baixou, né? E eu posso esquecer de te... Eu não posso esquecer aqui de falar, né? De relembrar isso aqui pra vocês. Pessoal, material da aula. Baixe o material da aula. Não deixe de baixar o material da aula. Porque, baixando o material da aula, você automaticamente entra pra nossa lista VIP MPP. Entrando pra nossa lista VIP MPP, você receberá conteúdos gratuitos e exclusivos. Todas as segundas e quintas. Segunda-feira é dia de estudo dirigido. E quinta-feira é dia de resumão MPP. Beleza? Show de bola? Recado dado? Agora de verdade, pessoal. Bola rolando, ó. Nossa primeira questãozinha de hoje. Para que a equação tal, 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 tal tenha duas raízes reais e iguais, tranquilão, ó. B deve ser igual... Pessoal, questãozinha linda, né? Tem uma condição aí nessa parada. O aluno tem que estar ligado. É uma equaçãozinha do segundo grau, aonde ele fala, né? Que tem que ter o quê? Ele quer que tenha o quê? Duas raízes reais e iguais. Para isso acontecer, nem troca ideia. Anota aí, ó. O delta tem que ser igual a zero. Falou em duas raízes reais e iguais, o delta tem que ser igual a zero. E quem é o delta? Vamos lá. Quem é o delta? O delta é B ao quadrado menos 4AC. Perfeito. Agora é só aplicar. Só que antes de aplicar o delta, né? Pegar o delta igual a zero. Eu vou separar aqui o A, o B e o C. Cuidado, né? O A, ele vale quanto? 1. O B vale quanto? 4. E o C vale quanto? B. Cuidado para você não confundir, tá? Esse B aqui é o termo independente. E ele está exatamente no lugar do C, da equação do segundo grau. Então, o A vale 1, o B vale 4 e o C vale B. Agora sim, separei os caras, tranquilão, vou substituir. Vou jogar aqui na relação do delta. B ao quadrado. Quem é o B ao quadrado? Vamos lá. O B é 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado menos 4AC. O C vale B, não é isso? Isso tudo aqui tem que ser igual a quanto? A zero. É a condição. Aí, desenvolvendo, muito tranquilo, 4 ao quadrado. Quanto é que dá 4 ao quadrado? 16. Menos 4B. Isso é igual a zero. Não pode esquecer do sinal de menos aqui. Tietê-teca, a letra de um lado, o número do outro. Quando eu jogar o 16 para o outro lado, vai ficar negativo. Vamos lá. Então, ficaríamos com isso aqui. Aí, o que a tietê-teca falava? Multiplica todo mundo por menos 1. Então, eu vou pegar essa galera toda aqui e vou multiplicar por menos 1, para ficar positivo. Então, B vai ser igual a 16, dividido por 4. B vai ser igual a 4. Tranquilão? Coloca aí no bate-papo, se vocês entenderam. Questãozinha muito tranquila, né? Então, falou em duas raízes reais e iguais. Qual é o gatilho? O que tem que vir na tua cabeça? Que o delta tem que ser igual a quanto? A zero. Tem até uma musiquinha para você gravar o delta. Depois eu canto essa musiquinha. O final, todas essas musiquinhas aí para vocês. Vai lá no meu Instagram. Estou precisando. Vai lá. Estou precisando de seguidores. Marcão, completa aí o funk para a gente. Vai lá que eu canto funk todinho para vocês. Então, é um funkzinho que ajuda você a memorizar a formulazinha do delta. Lá, 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 u. Lá, 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 u. Delta é b ao quadrado menos 4avc. Vc. Lá, 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 u. Gostaram, né? Simbora. Isso é matemática para passar, é método MPP e juntos conseguiremos essa vaga. Então, pessoal, b vale 4. Qual é o nosso gabarito? É letra delta. D de dado, D de Deus está ali. Matamos a nossa primeira questãozinha. Beleza? Simbora e vamos que vamos. Próxima questãozinha. Está aí, ó. Próxima questãozinha é de geometria espacial. Vamos falar do cubo, né? Vamos lá. Olha essa questãozinha aí do cubo. Sabendo que a superfície de um cubo possui área total igual a 24 metros quadrados. O volume desse cubo vale... Então, pessoal, vamos lá. Área total do cubo tem que estar em dia com essas formulazinhas. Olhando aí o cubo, ele possui seis faces iguais. E as faces do cubo são quadrados. Então, a área total do cubo é seis vezes a área do quadrado. Chamando a aresta de A, o lado do quadrado de A, de cada face, a aresta de A, a área total seria dada por essa formulazinha aqui. A área total do cubo é seis vezes a área do quadrado. Ou seja, é seis A ao quadrado. E o volume do cubo? Qual é a formulazinha do volume do cubo? É A elevado à terceira. Então, pessoal, o aluno não tem que ficar demonstrando isso em prova. Né? Ah, vou montar um cubo aqui e vou ficar demonstrando. Cara, demonstração é outro concurso. É outra aulinha. A gente está fazendo prova para a ESA. Não é prova para o IME, não é prova para o ITA, não é prova para o Colégio Naval. Né? Então, aqui, para você ganhar tempo na prova, você tem que memorizar as fórmulas. Isso é importantíssimo. Para você ganhar tempo. Então, falou na área do cubo, qual é a formulazinha? É seis A dois. Né? Falou no volume. É A elevado à terceira. Acabou. Agora é você administrar aquilo dali. Né? Aplicar corretamente cada fórmula. Ele está falando para a gente que a área total vale quanto? 24. Então, eu vou pegar esse cara aqui e vou igualar a quanto? A 24. Então, vai ficar aqui, ó. Seis A dois igual a 24. Não é isso? A área total está multiplicando e vai passar para o outro lado dividindo. Então, A ao quadrado vai ser igual a 24 dividido por 6. Coloca aí no bate-papo. Quanto é que dá 24 dividido por 6? Coloca aí, enquanto eu tomo uma aguinha aqui, ó. Molhando a palavra. Tomei uma aguinha, molhei a palavra e vambora. 24 dividido por 6 vai dar 4, não é isso? Vai dar 4. Tranquilamente, A vai ser igual a raiz de 4. Quanto é que vale a raiz de 4? Nesse caso, 2. Não é isso? Então, a aresta do cubo vale quanto? 2 metros. Só que ele está pedindo o volume. O volume do cubo é A elevado à terceira potência. Então, vai ser 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Que vai dar 8 metros cúbicos. Tudo lindo. Vamos marcar o V da vitória. Qual é o nosso gabarito? Letra Charley. 8 metros cúbicos. Perfeito? Tranquilo? Então, pessoal. Essa foi uma questãozinha de geometria espacial. Simbora. Olha aí uma questãozinha de geometria plana. Olha o medo visual, hein? Meu Deus, Marcão. Que isso? Né? Olha o medo visual. Vamos lá. O que esse cara está pedindo aí? Caneta e papel na mão, hein? Anota isso aí. A figura apresenta um hexágono regular inscrita em uma circunferência. Então, a gente já sabe que o hexágono é regular. E ele está inscrito na circunferência de centro G e diâmetro igual a 20 centímetros. Esse é o valor do diâmetro. A medida em centímetros do segmento de reta de extremidades C e E é igual a esse segmento azul aqui que ele está pedindo. Primeira coisa, pessoal. Se o hexágono é regular, ele divide a circunferência em seis partes iguais. Então, vamos trocar uma ideia aqui. Eu vou pegar 360 e vou dividir por 6. 360 dividido por 6 vai dar 60. Então, cada arco desse aqui vale quanto? 60 graus. Sim ou não? É regular. Então, ele vai dividir a circunferência em seis partes iguais. Então, vamos descobrir os ângulos desse triângulo aqui. Vamos lá. Esse ângulo aqui está vendo esse arco. Aí existe uma propriedade. Ângulo inscrito na circunferência. Ele vale a metade do arco por ele determinado. O arco por ele determinado é esse arco aqui de 60. Qual é a metade de 60? 30. Então, esse ângulo aqui vale 30. Se esse ângulo vale 30, esse daqui também vale. Por quê? Ele está vendo um arco de 60. Então, ângulo inscrito vale a metade do arco por ele determinado. Marcão, fiquei até arrepiado. Eu não lembrava disso. Então, bisu do Marcão. Já fica ligado aí. Método MPP na veia. Simbora. Aí, vamos lá, pessoal. Cada lado do hexágono... Perdão. Todos os lados do hexágono são iguais. Então, esse triângulo aqui, ele é isóis. Ele possui dois lados iguais e dois ângulos iguais. Qual é a propriedade, né? Uma propriedade importante de um triângulo isóis. Que a altura, né? Ela, na verdade, é altura, bissetriz e mediana. A altura é altura, bissetriz e mediana. Então, quando eu traço a altura aqui do triângulo isóis. Presta atenção aqui. Vou traçar aqui a altura. Quando eu traço a altura do triângulo isóis. Essa altura é, ao mesmo tempo, bissetriz e mediana. Ela é altura, bissetriz e mediana. Então, ela divide esse segmento aqui, CE, ao meio. Então, se eu achar esse valor aqui, vai ser o mesmo desse aqui. Por quê? Ela divide o segmento ao meio. E ficou fácil. Por quê, pessoal? Se aqui é 90 e aqui é 30, aqui só pode ser quanto? 60. É um triângulo egípcio. Esse ângulozinho aqui vale 60. Aí tem o macete. Lado oposto ao ângulo de 60, vale a metade da hipotenusa multiplicado pela raiz de 3. Só que a hipotenusa desse triângulo é o lado do hexágono. E o lado do hexágono inscrito em uma circunferência, ele tem o mesmo valor do raio. Então, o lado do hexágono inscrito em uma circunferência, claro, um hexágono regular, ele tem a mesma medida do raio. Caneta e papel na mão. E como ele está dando para a gente o diâmetro, acabou, né? Se o diâmetro vale 20, qual é o valor do raio? 10. Então, o raio vale quanto? 10. Se o raio vale 10, o L6 vale quanto? 10. Por que, pessoal? O lado do hexágono inscrito é igual ao raio da circunferência. É uma propriedade. Você não precisa fazer conta. Achando o lado, ficou fácil, né? Vou apagar aqui, ó, esse ângulo de 60, para não atrapalhar, para não confundir. E vou fazer o cálculo agora. Agora, como o lado, né, todos os lados do hexágono são iguais, então, esse lado aqui, né, é D, esse segmento é D, que é o lado do hexágono, ele vale quanto? 10 centímetros. Esse lado aqui, que também é o hexágono, né, o lado do hexágono, também vale quanto? 10 centímetros. Por isso que eu falei para vocês, o que acontecer de um lado, vai acontecer do outro. Beleza? Então, vamos lá. Lado oposto ao ângulo de 60. Mede a metade da hipotenusa multiplicado pela raiz de 3. Como a hipotenusa é 10, qual é a metade de 10? 5. Então, aqui vai ser 5 raiz de 3. Se esse pedacinho é 5 raiz de 3, esse outro pedaço também será 5 raiz de 3. Ou seja, vai ter o mesmo valor. Por quê? Lembra? A altura, ela é a altura mediana e bissetriz. Ou seja, ela divide o segmento ao meio. Aí, acabou, pessoal. Como ele quer a medida de CE, é só eu somar, né? 5 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 vai dar 10 raiz de 3 centímetros. Qual é o gabarito? Vamos lá? Letra A. D. Aprovado no concurso da ESA. Então, pessoal, caneta e papel na mão. Vou repetir aí novamente. Lado oposto ao ângulo de 60. Mede a metade da hipotenusa multiplicado pela raiz de 3. Então, se esse pedacinho aqui é 5 raiz de 3, aqui também vale 5 raiz de 3, porque aqui é metade. Então, esses segmentos, eles são iguais. Então, 5 mais 5 vai dar quanto? 10 raiz de 3. Beleza? Show de bola? Então, pessoal, simbora para a próxima questãozinha. Vamos que vamos. Da geometria plana, passamos para a progressão aritmética. Vamos lá. Passamos para a progressão aritmética. Vamos lá. O que ele está dizendo aí? Em uma progressão aritmética, com 6 termos, temos que a soma dos seus termos é igual a 102 e o último termo é 27. Com base nessas informações, a razão dessa progressão é, vamos lá, engole o choro e simbora, pessoal. Vamos lá. Simbora. Rumo à aprovação. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Soma dos termos de uma PA. Qual é o bizu, para a gente encontrar a soma dos termos? O primeiro passo é a gente anotar o que esse cara está dando para a gente. Ele está falando que a soma é 112, ou seja, S6, a soma dos 6 é 102. 102, e o último termo é 27, ou seja, o A6 vale 27. E ele está querendo saber o valor da razão. É isso que a questão está pedindo. Método MPP, para achar a soma. A soma dos termos de uma PA. Como é que você vai calcular isso? É sempre assim. É o primeiro mais o último, vezes a metade da quantidade de termos. Está legal? Então, já é automático. Você vai somar o primeiro com o último e vai multiplicar pela metade da quantidade de termos. Primeiro mais o último, vezes, multiplicado pela metade da quantidade de termos. Então, como aqui eu tenho 6 termos, qual seria a metade de 6? 3. Então, para encontrar a soma, estamos trocando uma ideia. Você vai pegar o primeiro, vai somar o primeiro com o último e vai multiplicar por 3, porque 3 é a metade da quantidade de termos. Vamos colocar isso em prática? Vamos lá. Quem é o S6? A soma. A soma dos 6 é o primeiro, mais o último, multiplicado pela metade da quantidade de termos. Qual é a metade de 6? 3. Essa operação matemática tem que dar quanto? 102. Show, show? Esse cara está multiplicando, vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. O A6 eu já tenho. Quanto vale o A6? 27. Então, começando aqui a brincadeira. A1 mais 27 é igual a 102 dividido por 3. Não é vergonha fazer continha. Tio Marcos, eu tenho dificuldade. Vamos lá. 102 por 3. Por 10 vai dar 3. 3 vezes 3, 9, 1. 32. Perdão. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. Olha o inimigo agindo. Abaixo 2. 12 dividido por 3 vai dar 4. Resto, 0. Então, sensacional. A1 mais 27 vai ser igual a 34. Joguei o 27 para o outro lado. Tia Teteka. Vai ficar A1 igual a 34 menos 27. Então, 34 menos 27 vai dar 7. Achei o primeiro termo. Cara, se eu achei o primeiro termo, com certeza eu achei a razão. É só usar a fórmula do termo geral. Quem é o A6? Quem é o A6? É o A1 mais 5 razões. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou igualar a fórmula do termo geral a quanto? A 27. Aí vai ficar A1 mais 5 razões. Isso tem que ser igual a quanto? A 27. Só que eu já tenho o A1. Quanto vale o A1? 7. Então, vai ficar 7 mais 5R igual a 27. Tudo lindo. 27 menos 7 vai dar 20. Perfeito. Dia lindo. 20 dividido por 5, sem trocar ideia, vai dar quanto? 4. Perfeito. Qual é o nosso gabarito? Vamos lá marcar o V da vitória? Gabarito. Letra Delta. Lindo, né? Simbora para a próxima questão. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso, pessoal. Já deu o seu gostei? Você que está chegando agora no nosso aulão, sejam bem-vindos. Todos vocês, sejam bem-vindos. Cara, e baixe o material. Galera que está chegando aí, baixe o material da aula que está aqui na descrição do vídeo. Marcão, quero estudar com vocês para o concurso da ESA. Vocês têm esse curso aí? Cara, nós temos. No final, no final dessa aula, no final, você que ainda não conhece o nosso site, você que ainda não conhece o nosso curso, você é nosso convidado. Então, no finalzinho, a gente vai bater um papinho e eu vou falar tudo que temos no curso da ESA 2019. Beleza? Vamos lá? Beleza. Show. Daí, pessoal. Simbora. E vamos que vamos. Próxima questão de geometria analítica. Equação da circunferência. Né? Guerreiro tem que estar em dia com isso aí. Né? Marcau um lágrimas vão rolar. Calma, cara. Segura a onda aí. Segura a onda aí. Segura. Segura a onda aí. Segura isso aí. Vamos lá. Qual é a parada? Equação da circunferência de centro 1 e 2 e raio 3. Então, a questão só é trabalhosa. Né? O guerreiro tem que lembrar da formulazinha da equação. Né? Qual é a formulazinha? Vamos lá. Dado uma circunferência de centro XO, YO e raio R. Beleza? Como é que é a equação? É X menos XO ao quadrado mais Y menos YO ao quadrado e ser igual a R ao quadrado. Então, cara, isso aqui tem que estar aqui. Né? Não adianta. Aí ficou fácil. Por quê? É só substituir as coordenadas do centro e colocar aqui o valor do raio. Só que não pode esquecer que ele tem que elevar o quê? Ao quadrado, né? Tudo é elevado ao quadrado. Então, vai ficar ali. Montando. Vai ficar X menos 1 ao quadrado. XO, YO e aqui o R. mais Y menos YO, ou seja, Y menos 2 ao quadrado, mais, perdão, mais não, né? É o inimigo agindo. Igual, coceira no nariz, é o inimigo, né? O raio ao quadrado. Agora sim. Agora, pessoal, tem que desenvolver, ó. Né? Quadrado da diferença. Tietê, tietê. Eu vou colocar até aqui, ó. Gotinhas do saber, ó. Ó. A menos B ao quadrado. É o quadrado do primeiro ao besouro. Menos, ó. Menos. Duas vezes o primeiro pelo segundo, ó. Menos. Duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Marcão, fiquei até arrepiado. Fiquei até arrepiado. Então, o cara tem que lembrar disso aí. Cara, né? Produtozinho notável aí. Aí, vamos lá. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, ó. Menos. Duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aí, vamos lá. Vou desenvolver esse cara aqui, ó. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é igual a nove. Embora o choro e se embora, irmão. Vamos lá. Aí, eu vou ajeitando aqui a bagunça. Fica x ao quadrado, menos dois x, mais um. Mais y ao quadrado, menos quatro y, mais quatro. Isso é igual a nove. Ajeitando a bagunça. Vai ficar x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos dois x, menos quatro y. Um mais quatro, cinco, menos nove, igual a zero. Por quê? Quando eu jogar o nove para o outro lado, tinha teteca, vai trocar de sinal. Para finalizar, x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos dois x, menos quatro y, mais cinco. Com menos nove, vai dar menos quatro. Isso tem que ser igual a zero. Olhando ali as opções, gabarito, letra bravo, né? x ao quadrado, menos dois x, menos quatro y, menos quatro. Beleza? Então, esse, né? Essa seria a nossa equação na circunferência. Perfeito? Simbora e vamos que vamos. É na cabeça. Vamos lá. Aqui é de verdade. Aqui é o método MPP. E vamos mudar a história da sua vida. Dez dicas matadoras que, com certeza, vai mudar a história da sua vida. Com certeza. Tenho certeza disso. Vamos lá. Show? Simbora. O gráfico abaixo representa a função y igual a a elevado a x. A partir dos dados, pode-se concluir que o valor de log mais log é igual a... Primeiro passo é descobrir essa função. A função é essa daqui, ó. Y é igual a a elevado a x. Como é que eu vou descobrir o valor do a? Substituindo, né? Esses pares ordenados aqui, ó. O que significa esse par ordenado aqui, pessoal? Vamos lá. Gotinhas do saber. Quando o x é 1, o y é quanto? 2. Ou seja, o resultado é quanto? 2. Então, quando o x é 1, o y vale quanto? 2. Aí eu vou substituir. 2 é igual a a elevado a 1. Então, conclusão. a é igual a quanto? 2. Descobri o valor do a. Se eu descobrir o valor do a, eu já tenho a minha função. Qual é a minha função? É y igual a 2 elevado a x. Agora, como é que eu vou descobrir o valor do c? Substituindo. O que significa isso aqui, ó. Esse ponto aqui. Quando o x é 3, o y vale quanto? C. Então, c é igual a 2 elevado a 3. Então, c vai ser igual a quanto? A 8. Fechou. Se eu tenho a e tenho c, eu já posso achar esse resultado aqui. Log de c na base a, mais log de a na base c. Vai ficar ali. Log de c, que é 8, na base a, que é 2, mais log de a na base c. Log de 2, na base 8. Pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui. Antes de te passar o macete, eu vou fatorar o 8. Quem é o 8? É 2 elevado a terceiro. Então, substituindo, ficaríamos ali com log de 2 a terceiro, na base 2, mais log de 2, na base de 2 elevado a terceiro. Beleza? Aí, pessoal, caneta e papel na mão, para não ter sofrimento. Tá legal? Qual é o bizu aqui? Sempre que a base do logaritmando foi igual à base do logaritmo, quem vai dar o resultado são os expoentes. Tá legal? Não troca ideia, não. Vamos lá. Tá com a mesma base? Então, quem vai dar o resultado são os expoentes. Vai ser sempre o de cima sobre o de baixo. Tá? Quando não tem nada, é 1. A gente sabe que é 1. Então, tá com a mesma base? Vai ser o de cima sobre o de baixo. Nem troca ideia. Então, vai ser 3 sobre 1. Mas, tá com a mesma base? Quem vai dar o resultado são os expoentes. Vai ser o de cima sobre o de baixo. Aqui vai ser 1 sobre 3. Aí, multiplicando essa fração através do método MPP. Multiplica embaixo, né? Multiplica os denominadores. E depois cruza. Vamos lá. 1 vezes 3. 3. Multiplica embaixo. E agora cruza. 3 vezes 3. 9. E 1 vezes 1 vai dar 1. 9 mais 1. 10. É o método da Xuxa. É o método MPP. Multiplica embaixo. E cruza. Tá? Então, a resposta seria 10 terços. Gabarito, letra A. Sensacional, Marcão. Adorei essa questão. Então, dá o seu gostei aí no vídeo. E simbora. Mais uma questãozinha. Vamos lá, pessoal. Vamos que vamos. Olha aí. Simbora, 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 simbora. Beleza? Vamos lá. A área de um triângulo equilátero, que tem 12 metros de perímetro, é... Vamos lá, pessoal. 12 metros de perímetro. Triângulo equilátero, ele possui todos os lados iguais. Então, perímetro não é a soma dos lados? Como ele tem 3 lados iguais, né? É só pegar 12 e dividir por 3. 12 dividido por 3, vai dar quanto? 4, né? Olha o inimigo agindo. Vai dar 4. Já botei ali 6. É o inimigo agindo aqui na nossa aula. Tá repreendido, simbora. É? Então, 12 dividido por 3 vai dar 4. Então, cada lado nesse triângulo mede quanto? 4. Aí acabou, pessoal. Por quê? Qual é a formulazinha que dá a área do triângulo equilátero? Lado ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Tem que estar em dia com esses caras aí. Então, A vai ser igual 4 ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. 4 ao quadrado, 16, raiz de 3 sobre 4. Facão nos caras, ó. 16 dividido por 4, vai dar 4. 4 raiz de 3 metros quadrados. Tá barito. Letra C, né? Ali seria o 4. Perfeito? Simbora? Simbora? Então, pessoal, tá aí mais uma questãozinha resolvida aí pelo método MPP. Tem mais questões aí, Marcão? Tem, tem mais. Com certeza. Beleza? Vamos lá. Simbora. Olha aí a próxima questãozinha. Seja uma função real definida por f de x é igual a x mais 1 vezes m elevado a x menos 1. Se f de 2 é igual a 6, então m é igual... Pessoal, repete aí na sua casa. Função rima com substituição. Vamos lá. Função rima com substituição. Então, eu vou colocar os caras aqui, né? Nos seus devidos lugares, né? Então, aqui, ó. O x é 2 e o resultado é quanto? 6. Então, quando o x foi igual a 2, o resultado dessa fórmula tem que ser quanto? 6. Então, pessoal, resumindo. O 2 não está no lugar do x? Então, aonde tem x eu coloco quanto? 2. Então, vai ficar 2 mais 1, que multiplica m elevado a 2 menos 1. Isso tem que ser igual a quanto? A 6. Perdeu o medo? Não perdeu a questão. Vamos lá, ó. 2 mais 1, 3. 2 menos 1, 1. Então, vai ficar 3m. Então, 3m é igual a 6. m vai ser igual a 6 dividido por 3. Quanto é que dá 6 dividido por 3, pessoal? 2, não é isso? Então, o m vale quanto? 2. Perfeito? Gabarito. Letra C. De casa. Show de bola? Tranquilinho, né? Manteiguinha e simbora para a próxima questão. Vamos lá. Vamos lá. E aí, pessoal? Vocês estão gostando aí desse aulão? A galera está gostando aí? Daqui a pouco, a gente vai trocar uma ideia sobre o nosso curso da ESA 2019. Você vai entender por que o nosso curso é diferenciado. Show? Daqui a pouco, a gente bate um papinho. Z é igual a 2 mais i. É um número complexo. Eu quero saber o valor de Z ao quadrado. Vamos lá. Z ao quadrado. Ó. Ele está querendo Z ao quadrado. Então, eu vou pegar esse cara aqui e vou levar ao quadrado. Não é isso? Só que aqui é o quadrado da soma. Como é que vai ficar a regrinha do quadrado da soma? Vamos lá. Vai ser o quadrado do primeiro. Mais duas vezes, ó. Ó a regrinha. Duas vezes o primeiro pelo segundo. Ó. Aí você não erra. Mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Mais o quadrado do segundo. Aí simbora. Vou desenvolver essa parada aqui. Z ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado, 9. Mais 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Isso mais 2i ao quadrado, que vai dar 4i ao quadrado. Só que aí o aluno tem que estar em dia com os números complexos, né? i ao quadrado vale menos 1, né? É igual a menos 1. Então, ali vai ficar menos 4, né? Porque i ao quadrado vale menos 1. Então, 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. Para fechar aqui o caixão, ó, sem trocar muita ideia, ficaríamos com z ao quadrado igual a 9. Então, eu vou fazer a continha aqui, né? 9 menos 4. Quanto é que dá 9 menos 4? 5. 5 mais 2i. Olhando lá as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra A. D. Aprovado no concurso da ESA. Simbora para a nossa próxima. Questãozinha. Vamos lá. Esse aulão está sensacional. Falei? Queríamos mudar a história da sua vida com esse aulão? Você vai aprendendo aí um pouquinho de cada assunto, né? Método MPP e no final vai dar tudo certo. Beleza? Vamos lá para essa questãozinha. Na verdade, é a nossa última questão, né? Caramba! Aula boa, passa rápido, né? Ah! É a nossa última questão. Pô! Até eu fiquei triste. Vamos lá, pessoal. Qual é a parada aqui? Seno de x, 3 quintos. Cosseno, 4 quintos. E seno de 2xA sobre B. Se A sobre B é uma fação irredutível, ele quer B menos A. Pô! Manteiga! Qual é a parada aqui? Vamos lá. Seno de 2x é 2 seno do x, cosseno do x. Cara, tem que memorizar essas relações trigonométricas, tá? Estou sentindo que alguns assuntos que não caíam na prova da ESA, esse ano, serão cobrados. Eu estou sentindo o cheiro do mal. Cheiro do mal. Estou sentindo isso. Então, sempre a gente vai colocar aqui uma questãozinha ou outra que não era cobrada na prova da ESA. Mas eu estou sentindo o cheiro do mal. E aqui a gente cerca por todos os lados, né? Uma aprovação da ESA. Vamos lá. Seno de 2x, né? É igual a 2 seno x, cosseno x. Aí, vamos lá. Seno de 2x vai ser igual. Aí, eu vou substituir. 2 vezes seno de x, 3 quintos. Cosseno de x, 4 quintos. Perfeito. Fazendo ali a continha, vai ficar 2 seno x igual. 2 vezes 3, 6. C vezes 4, 24. 5 vezes 5, 25. Fraçãozinha irredutível. Lindo. Lindo demais. Agora, o que o tio Marcos vai fazer? Vai substituir. Seno de 2x. Quem é o seno de 2x? É A sobre B. Isso tem que ser igual a 24 quintos. O A é o 25. E o B é o 24. Aí, ficou fácil. Como ele quer B menos A, vai ser 25 menos 24. Que vai dar exatamente quanto? 1. Olhando lá as opções, gabarito, letra A, D, aprovado no meu concurso. Beleza? Então, pessoal, finalizamos aqui as 10 dicas matadoras. Espero de coração ter ajudado vocês. E agora eu peço um minutinho para a gente trocar aquela ideia sobre o nosso concurso da ESA. Ah, Marcão, já estudo com vocês e tal. Beleza. Então, para a galera que não viu, que está interessada, que pensa em estudar com a gente, peço aí esse tempinho para vocês. Show? Vamos lá. Vamos trocar uma ideia. Rapidex. Rapidex. Vamos lá, pessoal. Nosso curso da ESA 2019. O link está aqui na descrição do vídeo. Colocamos sempre o link do curso na descrição do vídeo. Está legal? Você clicando, você já vai direto para a página do curso. Já é automático. Caso você tenha alguma dificuldade na compra, cara, entre em contato com a gente. Através do nosso WhatsApp e fica a seu critério. Tem o nosso WhatsApp aqui, a nossa central de atendimento. Funcionamento vai de segunda a sexta. Das 9 às 18. Das 9 às 18. Ou pode ser também através das nossas redes sociais. Página do Matemática para Passar ou Instagram do Matemática para Passar. Com certeza, será um prazer ajudá-los aí. Show? Então, vamos lá. Agora vamos falar do curso. Pessoal, nosso curso da ESA 2019. Temos um curso de nivelamento. Nivelamento. O que seria esse curso de nivelamento? Pensando nas dificuldades dos nossos alunos, em concursos anteriores, desenvolvemos um curso de matemática básica. Que vai desde soma, subtração, divisão, multiplicação, até potência, frações, equação do primeiro e segundo grau. Resumindo, é aquele curso básico para o aluno relembrar. Marcão, já é o primeiro ponto positivo. Por isso que o nosso curso é diferenciado. Pensamos o seguinte. É jogo a gente dar alguns passos para trás, para dar vários à frente. Porque a matemática pune, não adianta. Eu sempre falo isso. Como é que você vai aprender função do segundo grau se você não sabe a equação do segundo grau? Não rola. Se você não sabe encontrar as raízes da equação, não rola, não bate. Não vai, vai travar. Uma hora vai travar. Então, esse curso, resumindo, de nivelamento, ele é importantíssimo. Portanto, que eu até brinco. Eu falo que são gotinhas do saber. O cara tem que passar por isso daí. Beleza? Fez o nivelamento, está tudo lá organizadinho. Passou pelo curso de nivelamento, Aí, o pai vai para onde? Vai para o curso teórico. Teórico. É isso? Vai para o curso teórico. Aí, lá no curso teórico, o guerreiro já vai ter contato com os assuntos que estão lá no seu edital. Aí, está bonitinho lá. Aritmética, álgebra, geometria plana, geometria analítica. Aí, você vai estudar todas essas disciplinas de forma separada, como está ali, organizadinho. Varreu aquilo tudo ali, estudou, com certeza você vai ficar com dúvida em uma ou outra disciplina. Aí, você faz aquela revisão marota, já vai varrendo tudo. Aí, cara, passou por essa etapa sem nenhuma lesão, show de bola, aí sim vai chegar a hora da prática, de você exercitar. Aí, o que colocamos para vocês? Simulados gravados. Temos aí os aulões ao vivo. Temos, também, além disso aqui, colocamos para vocês a resolução de algumas provas. Já colocamos lá as duas mais recentes. As duas mais atuais. Então, cara, tem muita atividade aqui para vocês. Praticarem. Beleza? Se parássemos ali, se parássemos por aqui, já seríamos, com certeza, o melhor curso preparatório online para a ESA. Seríamos o melhor. Sem falsa modéstia, seríamos o melhor. Mas, fomos além. Por que fomos além, pessoal? Vamos lá. Criamos um sistema de bônus nesse curso. Para contemplar vocês. Qual seria o bônus, Marcão? Fala para a gente. Qual seria o bônus? Vamos lá. Você vai ganhar seis apostilas comentadas comentadas em PDF em PDF em PDF e mais cinco simulados cinco simulados interativos que retratam que retratam ali a situação de prova, uma situação real. Tem um temporizador para você fazer as questões e quando acaba o tempo é como se fosse prova. Trava tudo. Aí você vai ter acesso embaixo a correção em vídeo para tirar todas as suas dúvidas. Então, esses cinco simulados seria a última etapa. É todo um processo. Seria a última etapa. É realmente para você testar os seus conhecimentos. Marcão, sensacional. quanto é que custa tudo isso? Qual é o meu investimento? Muda a pergunta. Qual é o meu investimento, Marcão? Beleza. Vamos lá. Se você fosse pagar por tudo isso aqui, pessoal, incluindo o bônus, se nós fôssemos cobrar o bônus, o teu curso sairia por mais de 400 reais. Só que pensando em vocês, você vai pagar por isso tudo. Vou colocar aqui de azul. R$159,90. Vou até conferir aqui para não dizer que é propaganda enganosa. São vários cursos e eu acabo esquecendo. Aí depois, Marcão, você falou um preço e é outro. Mas é isso mesmo. Está muito barato esse curso, pessoal. Vou falar até para aumentar. Estou brincando. Só vou olhar aqui o preço dele. R$159,90. R$159,90 e está com 60% off, 60% de desconto. Você vai pagar vai estar aí com 60% off de desconto. Você vai estar pagando R$159,90. aí você pode pagar isso aqui à vista ou em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. R$15,99. R$15,99. Aí vai da sua prioridade. É o que eu sempre falo. Se o seu objetivo é comprar um relogião maneiro, da moda, eu vou te apoiar. Eu sempre falo isso. Quer comprar um celular? Prefere comprar um celular do que pagar R$150,00 no curso? Vai lá, eu te apoio. Hoje em dia, para você dar uma saída, você não gasta menos de 100 conto. Isso para não passar vergonha. Sem zinha ali, tu no touch ali, não fazendo muita graça. Agora, se tu for para um lugar maneiro, vai passar vergonha. Então, cara, qual é a sua prioridade? Desculpas, nós temos aí várias, mas aí vai de cada um. Montamos um curso de excelência exatamente para mudar a história da sua vida. Eu tenho certeza que juntos conseguiremos. Agora, é contigo. Beleza? Vamos à nossa mensagem? Vamos lá? Está aqui, a nossa mensagenzinha. Olha que legal. Tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Então, se você é aquele cara que estava aí triste, que já está tentando há vários anos o concurso da ESA, cara, não perca, não deixe de sonhar. Acredite. pense, cara, quando eu passei, foram momentos diferentes na minha vida. Primeiro momento eu passei para o colégio naval, aí estudei lá, saí, fiz a minha faculdade, depois eu voltei para a vida militar de novo. Aí passei para a ESA e para a EAA. Aí eu fiz a opção de ir para a EAA. Fui ser sargento da aeronáutica, controlador de tráfego aéreo. Cara, muito legal. por incrível que pareça. Foi mais, porra, vamos dizer assim, foi mania, foi mais legal, foi muito mais gratificante para mim a vida de sargento do que a vida de oficial na marinha. Para tu ver como é que são as coisas. Eu curti mais a vida de praça, de sargento, do que o oficialato da marinha. Mas enfim, outro dia eu conto isso aí para vocês. Eu sempre falo isso. Enfim. Aí, cara, a dedicação era essa. Eu já me imaginava, eu já pensava que eu estava com aquela farda. Começa a colar coisas na sua parede, começa a mentalizar aquilo ali, aquele sonho realizado. Cara, se alguma coisa você está errando, eu sei que é difícil nós fazermos aí uma autocrítica, de repente você é aquele cara que, porra, seus amigos do cursinho estão passando e você está ficando e você está com aquela coisa. Esse cara não estudou nada. E, porra, eu fiquei, pô, eu estudei muito mais que ele. Cara, faça a sua parte, esquece os outros. Né? Esquece. Existem várias desculpas para as nossas derrotas. Né? Só que a gente esquece de uma coisa. O maior culpado disso tudo somos nós mesmos. Né? Culpar os outros, ficar se vitimizando, cara, chega, isso não rola mais. Isso é você, ah, mas eu trabalho, não sei o que, cara, estuda de madrugada, irmão. Porra, eu estudava de oito da manhã às dez da noite. Eu não trabalhava na época. Então, mas aquilo ali para mim era como se fosse um trabalho. Levava marmita para o curso, tal, né? Na época de colégio naval. Já na época de ESA, já foi diferente. Eu já trabalhava, então eu tinha que me virar na madrugadão. Né? Tinha dia que eu fazia o cursinho dia de sábado, tinha dia que eu não podia ir. Mas, enfim, era aquela correria ali, irmão. Né? Eu vou botar a culpa em quem? Né? É muito fácil a gente culpar os outros. Né? Claro. Porra, Marcão, eu não sou de família rica, eu tenho dificuldade. Cara, a dificuldade, ela existe para todo mundo. Ah, aquele cara mentira, o cara estudou, irmão. ninguém passa em concurso sem estudar. Isso não existe, isso é mentira. Né? Afaste-se de mais companhias, aprenda a dizer não. Para as futilidades. Ah, vem a Páscoa, eu vou viajar. Cara, não, você não vai viajar, você vai estudar, cara. Porra, tira isso da tua cabeça. Todo ano tem Páscoa, todo ano tem Carnaval, tu vai ver as mesmas pessoas, aí os seus mesmos amigos, é a mesmice, aquilo ali no mundo, são as mesmas pessoas, nada muda, nada muda, só quem pode mudar é você. Beleza? Então, pessoal, é isso aí, muito obrigado por você me escutar, para o seu bem, eu já passei por isso tudo, já fui aprovado, eu sei, eu sei o que você está sentindo aí, a gente realmente pensa em desistir, mediante as dificuldades, mas, cara, foco, a gente tem que ter foco, tem que ter força de vontade, eu sei que é complicado, mas, cara, vamos nessa, cobramos, compramos, essa briga aí com vocês, beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui, espero ter ajudado, e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal, forte abraço. Tchau,